Fantástico Estamos aqui gravando a abertura do Fantástico, uma responsabilidade muito grande. É um histórico das aberturas da TV. Chegou o briefing para a gente de fazer uma abertura que, assim como as outras aberturas do Fantástico, envolvessem os quatro elementos, terra, fogo, água e ar. A gente ficou pensando como a gente mostra esses elementos de uma forma nova. Todas essas tecnologias que a gente está usando é para tornar os efeitos mais reais, mais verossímeos. Você não vai notar que o efeito foi colocado ali. A ideia é mostrar a emoção deles extravasando ao redor. Nós tivemos muitos músicos. Eles trouxeram muita coisa nova para a trilha. Uma das premissas dessa trilha era que fosse uma coisa tribal. Essa parte do... É música étnica, digamos. Uma coisa que foi muito legal quando a gente descobriu o trabalho da Companhia Urbana de Dança é que tinha tudo a ver com o projeto. A coisa solta, natural. A ideia foi trazer um pouco para esse lado humano, trazer o real dos movimentos, da dança contemporânea. A gente queria pegar a essência disso. O que você está vendo são pessoas reais. O que eu acho que as pessoas vão ver é uma beleza genuína. Fantástico é isso. É o show da vida, né? É fantástico! É fantástico! Amém.